Jogos em mídia digital barato é na Kratos Games, link aqui na descrição e use meu cupom de desconto. Cansou do visual do seu console e quer personalizar ele? Compre uma skin na Pop Art Skins, link aqui na descrição. Fala aí galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo pra vocês. Galera, no vídeo de hoje eu vim aqui trazer o resumo do que rolou na conferência da Microsoft na E3. Estou gravando esse vídeo aqui quase 8 horas, agora são 7h53. A conferência terminou por volta das 7h40, 7h45, sei lá, e começou às 6h, que no caso é às 18h, aqui no horário de Brasília. Aqui é a conferência da Microsoft na E3, que é o maior evento de games do mundo e tal. E é o seguinte, galera, eu anotei aqui na folha algumas coisas, algumas não, todas as coisas que rolou na conferência. Anotei tudinho aqui, eu assisti a conferência todinho, vou mostrar tudo o que rolou, falar e depois vou falar na minha opinião o que eu achei da conferência E também, quando tiver a conferência da Sony, que acontece amanhã no dia 12, e assistir, eu vou fazer um vídeo depois futuro falando qual eu preferir, beleza? Então antes de começar, galera, está aqui no canal não inscrito, já se inscreva aqui embaixo pra não perder nenhum vídeo, sai aqui todos os dias. E vamos clicar aqui embaixo também no gostei pra dar aquela força e bora para o resumo. Então galera, pra começar a conferência da Microsoft, eles mostraram, a primeira coisa que eles mostraram, e a melhor, na minha opinião também, na conferência da Microsoft, Foi o novo Xbox que estava sendo falado como Xbox Scorpion, né? E na verdade o nome dele é Xbox One X, eu até fiz uns vídeos anterior, há um tempo, falando que o novo Xbox poderia se chamar Xbox One X Então esse rumor foi confirmado, então é Xbox One X e não Scorpion, beleza? Mas pode chamar de Scorpion também, se vocês quiserem falar Scorpion e entender, né? Porque sempre falava Scorpion, mas é Xbox One X. Esse X é como referência, tipo assim, novo poder e tal, evolução e tudo mais. E galera, eles mostraram Xbox One X, o que eu achei mais foda nele é toda a capacidade que ele tem, E também, mano, o tamanho, ele é menor e um pouquinho mais fino do que o Xbox One Slim, velho, que a gente já tinha, né? Então ele ficou menor ainda, e isso foi o que eu mais gostei assim no Xbox One X. E também a Microsoft falou que ele vai ser o console, ele é o console mais poderoso já feito até hoje, Com um processador incrível, né? Um processador mais potente, com 12 GB de memória RAM, o que é algo exorbitante pra caramba. E também, galera, ele vai ter um novo sistema de vapor, que é pra não correr o uso de superaquecimento. Então a nova tecnologia de aquecimento a vapor, um negócio assim, que é uma novidade também nesse Xbox. E também ele terá o 4K, né? Que é o que muitas pessoas mais se interessa nele. E o 4K dele, galera, a Microsoft mostrou uma coisa bem interessante também, Que se caso você tenha uma televisão que não seja 4K, uma TV Full HD, no meu caso, igual eu, seja 1080p e tals, O Xbox vai ter um acessório, o novo, o Xbox One X, um acessório chamado Super Sample, um negócio assim, Que vai fazer uma conversão da sua TV pra conseguir aceitar o 4K, sabe? Então você pode usar o seu Xbox One X numa TV que seja Full HD e com esse conversor, Então é tipo um conversorzinho que ele vai fazer a conversão pra 4K. Eu não entendi muito bem como é que é isso, mas parece que funciona bem. Se eles fizeram é porque foi feito pra isso, né? Então deve funcionar bem pra caramba. Então o console é, né, é o mais foda, né, de todos. E também uma das coisas que eu mais curti na conferência da Microsoft foi o anúncio desse novo Xbox, Que é o One X. Tá aí, né? Anunciado, confirmado. Esse é o novo console. Outra coisa que eles mostraram também na conferência da Microsoft foi o Forza Motorsport 7, Que também foi um dos principais jogos que foram apresentados na conferência. Segundo eles, o jogo vai ser com uns gráficos muito fodas pra rodar no novo Xbox, Que vai ser lindo pra rodar. O jogo vai contar com mais 700 carros, E também eles fizeram parceria com a Porsche, Que vai ter vários carros da marca Porsche, Dentre outros carros tipo Ferrari. Então, mano, vai ter uma variedade gigantesca com carros, Muitas corridas, circuitos, mapas exclusivos. Vai ter clima dinâmico também. Clima dinâmico é tipo, tá chovendo, fica lá a poça d'água no chão, E depois da chuva já vem o sol. Então esse é o clima dinâmico, a nova tecnologia também. Vai ter o Forza Motorsport 7. Dentre outras coisas também, galera. Também mostraram, galera, um jogão foda, mano. Que é o Metro Redux, se eu não me engano. Que é um novo jogo também do Metro. Eu joguei o primeiro, curti pra caramba. E esse jogo, mano, ele é muito bom. Foi anunciado o novo Metro. E ele, no gameplay que foi mostrado na conferência, Mostra o quanto o jogo vai estar lindo, né, cara. Gráfico, jogabilidade, tudo vai evoluir muito bem. E claro, né, rodando em 4K no novo Xbox One X. Foi apresentado também na conferência o Assassin's Creed Origins. Que é o novo Assassin's Creed, Que vai ter um potencial também pra rodar no novo Xbox One X. Com melhor resolução, com os gráficos lindos rodando a 4K. E ele vai ser lançado no dia 28 de outubro. Outro jogo também muito bom, mano. Que foi anunciado na conferência da Microsoft. Que é o Battleground. Battleground. Esse jogo, ele só tinha até então no PC. Agora ele vai estar chegando também exclusivo pros Xbox, né, velho. Pros Xbox. Então, velho. Battleground é muito top. É um jogo de sobrevivência. É um jogo de mundo aberto. E sem comentários. E sem comentários. Que o jogo é muito foda. E ele vai ser... Ele vai chegar também nos consoles. Só tinha no PC. Agora vai estar chegando também no console. Que foi anunciado pela Microsoft. Outro jogão também, mano. Que foi anunciado na conferência da Microsoft. É o Steam of Decay 2. O primeiro eu curti muito, cara. É um jogo muito bom também, velho. De sobrevivência. Mundo aberto. Cara, falou mundo aberto. É muito difícil não gostar do jogo. Porque jogos de mundo aberto. Eu sou muito fã. Então, Steam of Decay 2 foi anunciado também. Mais um jogão foda. Então, foi anunciado aí na conferência da Microsoft. Ah, galera. Esses jogos que eu falei. Também está incluso 42 jogos novos, exclusivos. Que a Microsoft anunciou. Que são de estúdios independentes. Que eles fizeram com estúdios independentes. Tipo assim, estúdios diferentes, novos. Estúdios novos, né. Produziram jogos que são jogos índios, né. Então, são em média 42 jogos novos, exclusivos. Para o Xbox One. Seja qualquer Xbox One. O One S. Ou o One S, né. Que é o Slim. Certo? 42 jogos índios também foram anunciados. Foi mostrado também o novo Dragon Ball Z. Fighters 2. Que é o novo Dragon Ball Z. Certo? Com uma mecânica muito interessante. O estúdio que produziu esse jogo. Foi o maior estúdio de jogos de luta. Então, já é uma das coisas interessantes nesse jogo. E para quem gosta de Dragon Ball. Tá aí. Um Dragon Ball novo. Vai ser lançado em 2018. Também foi mostrado na conferência, galera. Crackdown 3. Crackdown 3, né. Que é um dos jogos também que eu já imaginava que ia aparecer na conferência da Microsoft. Que é um dos destaques, né. Um jogo de mundo aberto também. Que tem uma pegada bem diferenciada. Eu mesmo, sei lá. Não vi muita graça. Mas é um jogo também de mundo aberto. Que deram muito destaque na conferência da Microsoft. É o Crackdown 3. E as duas últimas coisas mais fodas, galera. Que foi também anunciado na conferência. Foi que o Xbox, seja qualquer modelo do Xbox. Quanto o primeiro, o original, o modelo original. Tradicional no caso. Quanto o Slim. Quanto o novo, que é o One X. Eles vão ter compatibilidade com o Xbox original. Que é o primeiro Xbox. Os jogos, o primeiro Xbox. Você vai poder jogar nos novos. Eu também meio que já imaginava que a Microsoft ia fazer isso. Porque isso estava rolando nos comentários. Que a Microsoft ia fazer isso no Xbox. One, no caso. E aí está o anúncio. Eles realmente vão fazer retrocompatibilidade com o Xbox original. No Xbox One. Muito interessante isso. Porque aí vai ter aqueles jogos do Xbox original. Que algum deles também tinha no Playstation 2. Então tem Resident Evil. Tem dentre outros jogos muito bons. Que a gente pode jogar no Xbox One. E isso é bem interessante. Por último, galera. Voltando no principal anúncio da conferência. Que é o novo Xbox. Que é o One X. O preço. Também foi anunciado o preço. Que eu não tive que esquecer o valor. Que é 499 dólares. Eu venho comentando aqui no canal. Muito a respeito desse novo Xbox. Que não bastava só ele ser potente. E ter muito potencial. Como também tinha que ter preço. Porque não adianta ter só vantagem em relação a potencial. E não ter preço. Porque não vai adiantar em nada. Vai fazer com que as pessoas não comprem. Por causa do preço. Então as pessoas olhem muito. A questão do preço. E velho. Uma coisa que eu não esperava é o preço. O Xbox One S está caro. Foi anunciado por um valor caro. 500. Eu imaginava que seria um pouco mais caro. Mas pelo menos devia ser pelo menos o preço do Playstation 4 Pro. Ou um pouquinho a mais. Sei lá. 50 dólares a mais estourando. Mais não. 500 dólares. 500 dólares convertendo. Fica mais de 1.500 reais. Valor convertido. De fora. Para a moeda brasileira. Que é o real. 1.500. Mais de 1.500 reais. Aí tá. 1.500 reais. Aí você coloca mais o imposto do Brasil. Que é um absurdo. E coloca mais o valor de varejistas. Que pegam para revender. Que vão ganhar o lucro deles. O console deve ser vendido no mínimo. No mínimo. Uns 3.500 reais. Aqui no Brasil. Eu imagino que seja 3.000. 4.000. Ou mais caro do que isso. Nas lojas oficiais aqui. No Brasil. O Xbox One X. Com impostos e tudo mais. Nota fiscal. É mano. O negócio ficou caro. Véi. Sinceramente. Se for comprar no mercado negro. Que é sem a nota fiscal. Que sempre a gente acha. Para comprar em lojas. Aí. O console deve achar no mínimo. No mínimo. De uns 2.000 reais. Eu imagino. No mínimo. O que também é muito caro. O PS4 Pro. Já tá caindo o preço. Tá menos de 2.000 reais já. 2.000. 1.800. E o Xbox One X. Mais de 2.000 reais. Eu acredito que não é só 2.000 reais. Uns 2.500. 3.000. Ou 4.000 reais. Tá um pouco caro. Sinceramente. Mas enfim galera. Eu imaginava que seria um pouco mais caro. Mas não tanto. Vamos ver o que o Microsoft vai fazer. Se eles vão manter esse preço mesmo. Ou vai deixar assim. Talvez eles não se importem também com o preço. Porque as vezes eles fizeram isso. Só para aqueles que realmente querem. Mais potencial. E colocaram o preço que eles quisessem. E foi o preço de custo também. Para produzir o console. E tal. E etc. Eu basicamente. Achei caro. O Xbox One X. Que é o novo. Então é isso galera. Cobertura. Resumão. Da conferência da Microsoft. Na E3. Lembrando que amanhã. Hein. Dia 12. Às 6 horas. Acho que às 6 horas. Às 10 horas. Não lembro. 10 horas eu acho. A conferência da Sony. Eu estou muito empolgada para ver. E vou trazer também o vídeo. Trazendo o resumo. Beleza? Ah. E o que eu achei da conferência da Microsoft. Eu gostei galera. Mas achei fraco. Eu vou ser sincero com você. E não é querendo ser. fanboy. Nem nada. Até porque eu não sou. Gosto das duas plataformas. Mas eu achei a conferência da Microsoft. Um pouco fraca. Que me agradou mesmo. Foi só o Stood of Decay. Batele Ground. Que vai estar chegando no Xbox One. O Forza. Que é mais ou menos. Não sou muito fã do Motorsport. Sou mais o Forza Horizon. Mas também vai ter o Forza. Mais ou menos eu curti. E o anúncio do novo Xbox. E por incrível que pareça. Me desanimou. Quando eu vi o preço. Então assim. A conferência da Microsoft. Foi um pouco fraca esse ano. Eu não achei lá. Aquelas coisas todas. Sinceramente. Essa é a minha opinião. Respeito de quem gostou pra caramba. E tal. E etc. Cada um tem sua opinião. Mas eu não gostei muito. Foi mais ou menos. Certo? Então. É isso então galera. Se vocês gostaram do vídeo. Clique no gostei se não clicou. E comenta aqui embaixo. O que vocês acharam também. E me segue aqui embaixo. Nas redes sociais. Nesse Instagram e Facebook. Valeu. Falou. E fui. E se você gostaram do vídeo. E se você gostaram do vídeo.